Pra todas as mina firmeza, pra todos os jantar peste, vai começar mais uma batalha no leste E aí JP que tá no toque, vocês chamam a vibe que eu tô ligado né Quem que é batalha, eu vou grito o que? E aí revide, pode pá E aí, eu sei se é pra chegar certo, o barulho tá na casa, batalha dos estudantes Geralt, tipo assim ó E eternizando o sabotage, o sistema eu vou sabotar, vai matar ou vai morrer E se cê curte hip hop, coloca sua mão pro ar, vai matar ou vai morrer 20, 20, 40, você não aguenta, cê vai tomar o amasso Por isso, que nessa parada tô nesse espaço Mas sabe que é passo, é que você me irrita Jogar no fã 3 é fácil, na leste é outra fita Cê tá entendendo? Vou batendo na sua cara Porque cê não faz rima, pesada rima rara Você é o priori, só que eu faço free Minha prioridade é matar dois MC Essa aqui é a caminhada, cê nunca tá pegando Por isso, cê tá ligado? Tô improvisando Então eu faço a rima com amor De um lado o priori e do outro o pior rimador Chega com a mão pra cima, família, por gentileza Boa tarde pra nós, certo? Chega? Uou! 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 Aê Esses caras aqui eu já desenrolo E esse tipo de MC eu só devolo Na leste é outra fita e aqui eu desenrolo Colou uma vez e acha que reconhece o solo Meu truta, cê tem que muito bem aprender Meu parce, eu tô colando aqui muito antes de você Aqui é minha casa, sem maldade, então pode pá Eu me sinto na minha sala, eu me sinto no sofá E você foi exterminar, sua rima quer barata E você na minha casa quer uma barata Ou uma nagatixa que morre pela parede Hoje eu vou beber seu sangue Tô em casa e tô com sede Uou! Aê, geral, levanta a mão, por favor Geral Cadê o Pinti, Pinti? Ô, Pinti Pinti, geral, não grite Derruba o guardinha, ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Sante! Derruba o guardinha, ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Sante! Aê, satisfação Você falou de prioridade, só que não vai dar pra tu É eletricidade, eu mudo a casa Vai queimar sua CPU Só que não muda logo no IPC Você vai perder Mas sabe por que? Agora logo que eu demonstro É sua casa Ele tá logo na sala de estar Sofá Só que eu posso mudar, sabe? Porque eu vou ter que demonstrar É diferente como eu faço Aqui eu logo demonstro Na minha casa você vai pisar Vai tremer na casa, monstro Mas pouco importa como você tá aqui Vou ter que atacar diversos Ambos dois MC Conometrar o tempo Por isso essa sua maior treta aqui Na ampulheta pra passar o tempo De mais dois MC Mas eu deixo diferente Entre a gente, obedente Sabe por que agora Você nunca rima nada Pois não é batalha Também no espaço temporal Eu sou atemporal E eu te mato na dobra da virada Já foi 40 segundos? Já foi, caralho Aê Foi 40 segundos Eu nem percebi Por que ele não rimou nada Eu acho que também Não percebeu a rapaziada Ele não mandou uma improvisada Aqui é casa monstro E você é a criancinha assustada Entendeu? Irmão Volta de onde você veio Que você abre sua boca E só conseguiu fazer feio Sem maldade Não é questão de prioridade Eu sou de quebrada Mas prioriza a necessidade E você tem vontade Mas eu tenho maldade Pra matar MC Que não vê com a verdade E esses dois aqui Entram no B.O. Rima aí Desse entre você E ele quer que for os menos pior Então solta o beat Então, vamos ver Ele disse que é casa monstro Mas aqui Eu não constro do legado Eu sou eu pra mim Então fora do meu gramado Essa que é a caminhada Mas você não tá pegando E essa parada JP tá esculachando E você disse que é sua casa Achou que tá bonito Se essa é sua casa Eu sou seu hóspede Maldito Chega o cu Sai da porta Se eu me importo É na MC JP quem já comporta Então mano Sai daqui Eu tô no sofá Rima que não vaciona Pra algum sem MC É tá sentado na poltrona Pão, pão, pão Barulho pra essa batalha familiar Aê, aê, aê Sem mais delongas Por hoje Quem começou Barulhos para quem gostou Nas imagens de JP Barulhos para quem gostou Nas imagens de Basque Barulhos para quem gostou Nas imagens de Priori Ó, você sabe como funciona Dois aqui fica Pra segunda fase Pra segunda fase Não, desculpa Pro Bate Você entendeu? Desculpa Que eu preparei errado Aê, família Vou fazer a modação de novo Porque eu não tinha explicado Antes de contar a ideia Barulhos para quem gostou Nas imagens de JP Barulhos para quem gostou Nas imagens de Basque Barulhos para quem gostou Nas imagens de Priori Aê, família Barulhos para os Priori Por favor Aê, família Eu gostaria que você tirasse O infopapro Porque você gringou Não está sentindo Você anda Basque na voz Então levanta a sua mão 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 Nem perdi o fôlego Não sei Bate no speed Ninguém quer Tudo na sua voz Cachorro Amassa aí Galera a sua mão Muita a sua mão A sua mão É só Eu não sei Sim 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 É só A sua mão ... Triste amor... Demorou, vou puxar um grito... Tá ligado ó... Se vocês OK Ei, essa cultura como eu amo, essa cultura, grita hip инт! Hippie! Se vocês Lun�, essa cultura como eu amo, essa cultura, grita hippie Ae, cê é o meu hóspede, suas palavras beça Porque meu truta aqui você não é peça Então para e pensa, porque cê não é peça Cê não é meu hóspede, minha casa truta Sacaram na travessa, entendeu? É desse jeito, cê não arranca grito Meu pai já sei maldade, cê não é hóspede maldito Na minha casa hóspede nunca vai ser maldito Só bebe na má água, quem passou sente comigo Pode ir pra Eu não passei sede contigo, meu mano, tudo bem E hóspede cê disse, mais suave eu vou além Não é hóspede, aqui cê tá fudido Você é meu freguês, então anota os pedidos Ae, cê não tá aguentando porque cê é fraco Se o quesito é rima, certeza eu te ataco Cê colou na quebrada, mas sua rima aqui não é linda E seu corpo na minha sala é o tapete de boas-vindas Só que você tá na linha E cê tem que entender desse jeito, assim caminha Eu sou um garçom, então ou seja Você é o cliente, você entrega a vitória de bandeja Aqui no Enquete é a vitória de bandeja Faça o ponto no basquete Cê tá se achando tanto, mas aqui cê não é alto Antes de subir do palco, primeiro não desça do salto Não, não, eu desço do palco, ô Zé Eu tô pisando um pouco, mesmo sem Jordan no pé Entendeu? É tipo de basquete Só que trutão, cê não acerta sempre desse jeito Não tem inquérito Só que cê não faz MC no Hypo Os MC quer pisar no Jordan e não conhece nem Michael Mas cê não tá entendendo No planalto, eu sou o Kobe Bryant Em todos os sentidos voando alto Cala a roupa, meu porta, cê é maldade Cê quer falar essas fitas aqui na sagacidade Voando alto igual MC pose na estrutura No baile você é amiga, na rua eu sou postura Na rua cê é postura, então tá na moral Mas o JP faz a rima no instrumental Cê quer falar de pose, ele disse que ia voar alto Mas antes isso falou que tem que trabalhar dobrado Eu vou voar alto, vou trabalhar dobrado E vou te derrubar do palco Cê quer ter feito, agora trudão O beat tá arrastando, mas cê é aí teu cuzão O beat tá arrastando, mas eu não sou cuzão E cê disse essa fita, mas pra mim cê é vacilão Vai me derrubar do palco, suave eu vim do gueto O meu foi MPB, volto igual tinha o Ouro Preto Barulho pra essa batalha, família Barulho pra quem gostou das imagens de Basque Barulho pra quem gostou das imagens de JP Basque JP 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 pra próxima fase Barulho pra Basque, família E aí E aí E aí E aí E aí